Uou! Interessante! O que é isso? Então, antes de tudo, eu quero um sanduíche. Assim. Bom, com isso eu vou lidar. Vamos ver o que eu tenho aqui. Balinhas e como vou preparar. Oh, eu tenho certeza que eu tenho algo melhor. O quê? O que é isso? E eu tenho isso que eu preciso. Aqui, pãozinho. Vamos fazer torradinhas. Aqui, mais um. E mais um pouquinho. Isso eu vou fazer com o molho fechado. Isso é impossível. Tudo bem, vou colocar dentro. E vamos esperar um pouquinho. Uch! Nossa! Bom, agora eu vou mostrar pra você. Ai! Agora outra coisa. Ups! Eu tô todo com agulhas. Como tá doendo! Preciso pegar. Assim. Bom, você vai mostrar pra você. Vou cortar. E aí? Quem agora com agulha? Vou colocar. Na torradeira. E agora manga. Ah, ainda bem que eu já sei como pegar. Agora vamos cortar cebola e pimenta. Que horror, mas tudo bem. Vou tirar a embalagem do Kit Kat e vou colocar na torrada. E agora vou pegar a Kinder Joy. Uau! Tem algo aqui. Uau! Que um robô legal. Ok, aqui. Estou indo. Bom, eu vou cortar queijo com slice. Super, é aqui. Torradas. Posso montar o sanduíche. E agora... Sanduíche. Marabéns. Faz tempo. Ups. Pronto. Tão quente. E o cheiro. Horrível. Bom, tudo bem. Eu vou colocar a pasta de manga. E eu vou colocar a da segunda parte. De cacto. Pronto. Ups. Que cheiro é esse? Tá queimando o meu chocolate. Ai, tão quente. Bom, vou colocar aqui a pasta de Kinder. E aqui marmelada. Ah, acho que é pronto. Bom apetite. Então... Eca. Bom, vou começar com isso. Parece apetitoso. Uau! É isso que eu queria. Super. E que que é isso? Bom... Eu vou mostrar. Nada mal. Oh! Pimenta! Ah! Ufa! Passou. Eu acho que eu queimei o último sanduíche. Bom, não vamos salvá-lo. Mas esse sanduíche ia ganhar. Ele é ideal. Uhul! Tô tão feliz. Hum... Interessante. Vamos fritar alguma coisa? Então... Prontinho. Eu quero pirulito. Oh! Fácil demais. O que que eu tenho aqui? Brócoli? Sério? Sério? Como eu vou fazer esse pirulito? Nossa! E eu tenho o Sprite. E acho que eu já sei o que fazer. Bom... E eu, chiclete? Realmente dá pra fazer pirulito? Bom... Bom... Vou fazer Sprite e vou colocar na panela. E agora... Vamos colocar açúcar. Mais... E agora... Aqui... Corante azul. Oh, sim! Aqui! Vamos colocar no máximo! Nossa, enlouqueceu. Bom... Vou tirar isso... E vou mergulhar no caramelo. Nossa! Que droga! Bom... Plano B. Vou colocar tudo isso. E agora... Vou fazer um bolinho. Bom... Plano B também não funcionou. Oh! Ideia! Agora com certeza... Vou conseguir. Vou pegar caramelo... Vou pegar palito e... Ideal! Eu sou um gênio! Oh, ideia! Aliás, não. Ah, talvez sim. Eu vou pegar... Chiclete e vou fazer uma bolha. Ah, não. Ah, não. Isso não. Preciso mais chiclete. Acho que vou comer... Pacote inteiro. Aham! Hmm... Pra onde eu vou colocar? Hmm... Bom... Aqui. Tira... Ups! Hmm... Pra onde você vai? Ah... Ah... Pronto! Bom... O que que eu faço? Hmm... É preciso... Esse... Secador! Aham! Aqui pra você! É... Ups! Isso foi um tédio. Sim... Acho que... Esse palito é ideal. Ah... Eu fiz alguma coisa? Bom... Vou arrumar agora. Hmm... Me desculpe. E pra onde vai tudo isso? Ups! Derrubei. Acontece. Importante que meu pirulito tá pronto. Vamos provar. Uau! Tão grande! É cabrócoli? E esse? Hmm... Parecido. Vou começar com ele. Oh! Bonito! E com sabor do Sprite. Super! E agora eu vou precisar disso. Não quero mais. Ups! Não é nada gostoso. E aí? Pirulito gigantesco. Sua vez! Eca! Hmm... Tô todo com chiclete. Droga! Ajudou e ganhou pirulito azul. Uau! Eu ganhei! Ganhei! Vamos ver. Ei! Doeu, hein? Vocês estão prontos? Dessa vez eu quero chips. Vocês vão conseguir? Ah, isso é fácil. O que que temos? Cebola. Por quê? Eu não tenho... Sorte. E o... Chocolate? Hmm... Bom... E que você tem, Emma? Oh, sim! Isso é batata! Nossa! Melhor ingrediente para chips. Agora eu vou colocar aqui na faca. Assim. E agora eu vou descascar. Viram como é fácil? Essa cebola... Hmm... Já me fez chorar. Como? Nossa! Horrível! Oh, Zack! Muito obrigada! Você é tão fofo! Aqui, pegue! Nossa, que horror! Bom, tudo bem. Vamos começar. Ué, tenho ideia. Vou colocar chocolate aqui na chaleira. E assim, esse chocolate vai derreter. Que barulho é esse? Por que você não tá cortando batata estúpida? Espera. Ah, eu tenho aqui. Claro. Eu vou colocar aqui e vou ter o chips ideal. Eu disse. Forma impecável. Vou colocar pimenta e vou mandar no micro-ondas. Assim, vamos ligar e esperar. Eu já preparei o óleo. Agora vamos colocar farinha. E no outro vamos colocar água. E depois, prontinho. Podemos colocar no óleo pra fritar. Ups! O óleo tá me atacando! Ajuda! Bom, chocolate derreteu, então... Ups! Como é quente, me queimei. Ainda bem. O que tem aqui? Ufa! Chaleira chata! Vou pegar chocolate. Assim, com pinça. Vamos verificar. É exatamente o que eu preciso. Agora vou cortar aqui. E vou colocar aqui... E vou colocar aqui... Primeiro chips. Tão legal. Vamos colocar no prato e vamos continuar. Que cheiro é esse? Sim. Aroma incrível. Chips ficaram ideais. Vou colocar ketchup e podemos apresentar. Uau! Acho que meus anéis de... Cebola estão prontos. Bom apetite! Uau! Tantos chips! E todos são tão diferentes. Vou começar com isso, com ketchup. Maravilha! Oh, sim! Muito gostoso! Bom, agora vou provar esses. Ups! Eca! Um cheiro de cebola! Bom, agora esses. Tão interessantes? Vou provar. Uau! Eles são de chocolate. Maravilha! Uma vitória! Oh, finalmente! Eu ganhei! Vocês viram? Viram? E eu tenho... Uma tarefa muito simples. Fazer ovo frito. Não há nada difícil. Fácil demais. Vovôzinha! Chega de dormir. Challenge já começou. Acorda! Ovinho? Tá bom, querido. Vou fazê-lo. Bom, vamos começar. Maria, eu preciso também. Eu preciso também. Olho. Claro. E por que não tá saindo? Ah, droga! Ups! Exagerei. Mas tudo bem. Nunca há demais. Ups! E agora, Ted, vamos pegar o ovinho que vamos quebrar na frigideira. Tá tudo muito simples. Oh, concordo. Não há nada fácil. E a... Pronto! O que há? Ups! É... Bom... Mais ou menos assim. Quase conseguiu. Que isso? Eu vou conseguir... ganhar. Porque eu sou cozinheira. De fato. E fazer um ovo frito. É muito simples. Eu vou fazer algo diferente. Vamos separar... Gema. Depois... Vamos pegar o mixer... Para fazer espuma da clara. Pra que ela tá fazendo tudo isso? Não faço ideia. Bom... Tá ficando ótimo. Agora... Vamos misturar a gema e colocar na frigideira. Olhem e aprendam. Tá ficando bem estranho. Pra quê? Ela separou os ovos. Porque assim você pode fazer algo... mais gostoso. Olha só... Como ficou lindo. Uma obra de arte. Ok. Demais. Pra mim, eu preciso... sal e pimenta... para meu ovinho ficar melhor. Teto, o que tá acontecendo com você? O que tá acontecendo? Por que eu tô respungando? Talvez você precisa desligar o fogo. Você queimou tudo. Cloroquinou. Era assim, eu pensei. Ficar crocante. E vou colocar um pouco de chantilly. Olha só... Olha só... como é lindo. Eu também tenho tudo pronto. Uau! Mary... Ficou algo incomum. Deixa eu tocar. Tire as mãos. Isso é uma delícia. Kate, querida. O que é que você vai escolher? Não sei. Que isso? Um ovo. Nem consigo. E esse ovinho? Tá apetitoso. E macio. Deixa eu provar. Gostoso. É isso que eu queria. Interessante. O que é isso? Parece estranho. Vou arriscar provar. Sabor é legal. Mas acho que vou escolher um movinho tradicional e mais gostoso. Vovôzinha, você ganhou. Te amo. Uhul, vovô. Vovôzinha fez tudo. Nessa rodada, vocês precisam fazer um hambúrguer pra mim. Fácil demais. E eu não entendo nada do hambúrguer. Eu adoro hambúrguer. Vou provar também. Vamos, vamos se preparar. Na verdade, tomate é mel. Você não vai roubar. Eu vou fazer um hambúrguer. Delicioso. E eu nem vou precisar isso. Que isso? Pior do que você. Importante fazer com amor. e meu hambúrguer vai ser gostoso e nutritivo. Vamos colocar tomatinho, salada e pronto. Isso eu entendo. Um hambúrguer saudável. Chega de comer assim. Que isso? Que hambúrguer? Sem hambúrguer. Isso é mais importante. E não podemos esquecer do queijo e molho. tá ficando ótimo. Tô salivando. Cebola estúpida. Quem inventou que precisamos colocar no búrguer? Que horror! não vou fazer nada. Não fique triste. Come chocolate, queridinho. Chocolate? Legal! Ótima ideia! Pra que fazer um hambúrguer comum se eu posso fazer um hambúrguer de chocolate? Tá ficando ótimo. Vou colocar mais um pouco de chocolate dentro. Tenho certeza que Kate vai ficar feliz. O melhor búrguer vocês nunca viram igual. E a cerejinha vai ser charope. Legal! Nossa! Nunca vi um hambúrguer de chocolate. Acho ele muito gostoso. Tô tão feliz. Vamos ver o que tem aqui. Cadê? Um hambúrguer. O que é isso? Não sou ovelha pra comer tanto. Saudável demais. Não gostei. Não tenho emoção positivas. Terceiro pretendente? Ele parece legal. Hum, que gostoso. É isso que precisamos. Mas qual a escolher? Doce ou... Hum, acho que é doce. Vê, eu vou gostar melhor. Ele é mais original. eu ganhei. Eu ganhei. o que vamos fazer dessa vez? Eu quero panquecas. Faz tempo que não comi. Eu vou mostrar pra vocês panquecas melhores. E isso, eu vou ganhar. Eu nem sei fazê-lo. Bom, vamos lá. a única chance é olhar como as outras pessoas fazem. Vou colocar leite. Tá na hora de colocar ovos. E agora farinha e mistura tudo. e isso eu tô falando à toa. Talvez vocês esqueceram. Querida, eu sou bobozinha e eu não esqueço de nada. E eu nem preciso. Nada é elétrico. E eu? O que eu faço? Hum, bom, vou utilizar garfo? Ok. Melhor do que nada. Tá ficando horrível. Teto, veja e aprenda. As panquecas é melhor de todas. Lindo demais. Acho que vai ser tão gostoso. Olha só que aromático. Maria, o que você tá fazendo? Quero que minhas panquecas ficam legais. eles vão ser brilhantes e vão impressionar. Vou decepcionar você, vobozinha. Você já perdeu. E se eles vão ficar em forma diferente, você com certeza vai perder. E eu vou fazer a forma diferente e vou fazer um retrato da Kate. E eu tenho certeza que ela vai adorar. o que é que eu faço? Eu... nada pronto. Talvez vou colocar tudo isso e vai dar certo. Kate, olha. Como é bonito. Come minhas panquecas, queridinha. está queimando algo. Minha panqueca. Bom, queimou um pouco. Nossa, que fedor. Eu também terminei. Todas as panquecas são legais, mas o primeiro eu quero comer esse. essa menina parece comigo, não é? Que legal. Hum, e gostoso também. Ótimo. E esse? Não, claro que não. Não é nada apetitoso. Nem vou provar. Hum, essas panquecas do terceiro prato. Oh, que gostoso. Com certeza é a melhor panqueca que eu já provei. Vovôzinha, você ganhou de novo. Legal. Uhul. Eu sabia, queridinha. Eu vou mostrar pra você. Você precisa ter respeito aos velhos. Então, vamos preparar um bolo gostoso. Eu não sei preparar. Ha, fácil demais. Ok. Da minha carreira, eu preparei vários bolos. Então, a receita tá no sangue. Então, antes de tudo, vamos fazer maçã. Então, vamos precisar farinha, leite e, claro, ovos. e, eu vou quebrar como mestre. Tenho certeza que ninguém sabe fazer assim com lâmina. É legal. Agora, essa massa, eu vou usar mixer porque preciso fazer a massa homogênica. E eu tenho massinha pronta. só preciso usar rolinho, mas é tão difícil. Ele tá sempre seguruda no rolo. Ó, eu tenho um life hike maravilhoso. Preciso colocar aqui com papéis. prontinho. Então, eu tenho dois pedaços de massa. Vamos para a frente. Massa é tão difícil. Por que não vamos pegar pão? Eu vou pegar quatro pedaços. Vou colocar no prato assim. Então, vamos pensar no recheio. Pra isso, vamos precisar massa e bagas. Ah, minha notinha querida não vai regozar. Olha que bonito. Que tédio. Mas Nutella é outra coisa. O mais importante, colocar essa Nutella pasta de chocolate no pedacinho. Nossa, nem ia recusar esse prato. E pra mim, eu preciso fazer essa camada bem bonita pro meu bolo. Então, vou precisar da forma que não consigo achar. Ó, aqui. E com essa forma em forma de corações, eu vou conseguir fazer uns furinhos aqui na frente. Prontinho. Agora, vou colocar e vamos botar no forno. Vou colocar isso. Nossa, minha obra da culinária. vamos aguardar um pouquinho. E claro que Nutella. Nossa, não vou ficar com dó. Claro que vou colocar as marmeladas. De arco-íris parece muito com bolo. Olha, vovô. Querida, o que é isso? Isso é bolo? Damas, todos os bolos vão se apagar na minha obra de arte. então vamos misturar essa parte e cada uma vamos pintar. Sim, sim, todas as cores diferentes é bem interessante. Agora precisa colocar dentro em forma e vamos assar no micro-ondas. então as camadas para o meu bolo futuro estão prontas. Eu vou colar eles com creme branco delicioso. Lembrem-se esse recheio ideal para qualquer culinário doce. Mais algumas camadas e podemos decorar. A parte externa do bolo eu vou fazer isso com creme também. Vamos colocar e uniformizar. A forma ideal gosto ideal isso não é tudo. Agora vamos com barras de chocolate coloridas vai ser mais bonito ainda. Então antes de tudo vamos quebrar essa barra depois vamos colocar por cores e depois minha parte favorita vamos derreter esse chocolate vou fazer isso com esse fogo olha só que legal tá ficando e forma de chocolate líquido eu vou utilizar pop it quando o chocolate vai endurecer eu vou tirar do pop it e com esses pedaços eu vou decorar meu bolo olha só que lindo bonito original e gostoso e único então vencedor é óbvio espero que não só pra mim mas é pratina também uau como é tudo tão bonito fora esse pão com marmelada parece comum mas talvez sabor eu vou gostar nada mal mas não parece com bolo vamos pela frente eu vou provar esse bolo que minha vovô preparou ai sim outra coisa e agora chegou o tempo de um bolo mais bonito e mais colorido que eu já vi nossa ele é tão colorido e por fora e por dentro bom deixa de falar vamos provar surreal chefe parabéns com vitória sim obrigado eu sabia e aí dessa vez eu quero que vocês preparem pra mim miojo chinês claro já tô ficando igual um cozinheiro chinês mais um ganchinho já já sim querida tô indo o que? nem sei como preparar e que que eu faço agora? ah talvez vou repetir o que outras pessoas fazem acho que não já tenho miojo pronto rápido e muito gostoso é importante colocar todos os temperos e o molho e depois falta um pouco vou ferver água vou colocar no miojo e por cima vou tampar com alguma coisa com mão nossa que cheiro estranho minha mão nossa que quente e dói ops acho que eu fiz problemas no comão mas acho que com vovô também espero que eu vou conseguir tirar esse miojo do cabelo dela funcionou e aí meu prato tá quase pronto espero que Tina vai adorar e os palitos vai ser canudos eu sou uma pessoa simples não gosto dessas receitas sente cabeças importante que seja gostoso e feito com amor para minha netinha eu vou preparar esse miojo com salsichas já cortei agora miojo e vou misturar tudo aqui na sacola plástica mas antes de tudo eu vou colocar sal pimenta à vontade e também vou adicionar cenoura e manteiga suficiente agora vamos pegar esse saquinho vamos fechar e vamos jogar na água quente prontinho vai ficar pronto agora tá na hora de colocar tudo isso nos pratos vou adicionar verdurinha um pouquinho e tomatinhos assim bem caseiro bem gostoso eu espero que a Tina vai adorar que isso bem amador o chefe vai fazer macarrão depois vai se preparar a carne vou recortar em tiras finas aqui pegue pronto e agora com o movimento vou colocar essa carne para a frigideira vamos fritá-lo se você quer ver como eu vou cortar legumes menos de um segundo então atenção ele vai fazer isso sério e aí eu disse pronto parece como sempre maravilhoso agora vamos adicionar molho eu disse vamos adicionar molho bom vamos tirar tampa e vamos colocar tudo isso como sua alma quiser agora vamos colocar macarrão e vamos misturar tudo meu prato incrível está quase pronto só falta colocar aqui na caixa de papelão para ser autêntico oh sim parece que veio da Ásia vou colocar gergelim e vou adicionar aqui palitos bom apetite Tina uau tantas vou começar com o primeiro para que tem canudos como dá para comer ops o que é isso cabelo não não vou comer melhor eu vou me desfrutar que a vovô preparou para mim então mas é muito difícil de comer com palitos chega eu vou comer com as mãos bem gostoso uau tão bonita apresentação espero que vai ser tão gostoso também e aí nada mal quem eu vou escolher vencedor acho que da vovó foi bem caseiro oh que feliz e vocês ficam inveja tchau 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 tchau